Boa noite a todos, sejam todos aí muito bem-vindos. Hoje um público não tão numeroso, mas isso não significa nada. O que importa é que aqueles que vieram prestigiar possam sair daqui com um arcabouço de conteúdo, com uma troca que seja interessante, que seja valorosa ao ponto de conseguirmos enxergar a importância de duas áreas extremamente relevantes e importantes dentro do contexto organizacional. Duas áreas que carregam a mácula muito forte de áreas operacionais, áreas pouco contributivas no que concerne a geração de resultados dentro das organizações, mas que por força de toda a conjuntura mercadológica elas começam a ter que se enxergar com uma outra conotação, com uma outra configuração. Há áreas que não podem ser enxergadas com um papel meramente de centro de custo, área com um papel meramente operacional, aquela que só faz se a empresa grandear a receita para a organização. Não, pelo contrário, se a área de facilite, se a área de compras não atuar de maneira proficiente, de uma maneira onde ela possa vislumbrar oportunidades concretas e consistentes de redução de custo, a organização tende a perder, tende a minorar a sua rentabilidade, ou seja, tende a perder oportunidades significativas de negócios. Se olha, por exemplo, o ambiente cada vez mais complexo de negócios, você vê uma economia um tanto quanto instável, dando sinais de melhora, mas é uma melhora que ainda não consegue demonstrar a sua efetiva consistência. Você vê a área de vendas, a área comercial como um todo, tendo bastante dificuldade para poder regimentar novos clientes, e nesse contexto de dificuldade, de instabilidade, uma conjuntura política que não favorece investimentos, a área de compras e facilites, ela precisa cada vez mais trabalhar de maneira confluente para poder, através dessa confluência, através desse somatório de esforços, ela conseguir vislumbrar boas oportunidades, e oportunidades de redução de custo com inteligência. Você vê um ambiente de negócios, uma economia cada vez mais com alto grau de complexidade, as vendas cada vez mais arrefecendo, o mercado restritivo, por quê? Porque você não consegue enxergar a consistência das decisões que são tomadas a nível país, e como é que eu faço para manter a minha empresa sólida, a minha empresa pujante, a minha empresa com viés de prosperidade? Então nós temos duas áreas com grande capacidade de contribuição, porém não conseguem vislumbrar, dentro do seu próprio potencial, essa capacidade. Eu ainda me posiciono como compras, eu ainda me posiciono como facilites, apenas como uma área executora de atribuições meramente operacional. Vocês concordam ou não com essa afirmativa? A palavra management, o gerenciamento de compras, o gerenciamento de facilites, você não vê muito explicitado, não vê com grande relevância. Vamos atuar e responder as demandas que porventura surgirem, mas isso é pouco. Por quê? Porque a área tem capacidade de geração de valor, tem capacidade de geração de resultado concreto, só que é preciso colocar inteligência, inteligência de mercado, inteligência de negócios. Eu, se eu não me respeitar como profissional, como área de negócio, como área que tem a sua capacidade de cooperação forte, ninguém vai me respeitar, concorda ou não? Eu sou uma área de compras que simplesmente recebo requisições e entrega. Ok, você vai ser, você vai construir sobre si uma identidade meramente operacional. Se eu sou uma área de facilites que simplesmente executa as atribuições de varrer sala, deixar o ar-condicionado funcionando e não consegue demonstrar a sua veia de gestão, ela vai ser identificada, ela vai ser enxergada dessa forma. Então tudo começa de como eu me posiciono. Como é que eu preciso executar, articular, delinear para ser uma área com voz ativa dentro do planejamento estratégico da organização? São duas áreas que possuem esse potencial, porém, eu preciso mostrar que realmente esse potencial tem capacidade de concretude, onde eu possa analisar todas as ineficiências internas da organização, ou pelo menos na minha seara de atuação e apontar, aqui reside uma oportunidade, aqui eu posso eliminar desperdício, aqui tem um custo que é desnecessário e assim, com inteligência, eu conseguir trabalhar eficazmente, gerar resultado para a organização e, sobretudo, contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos. Então, assim, é imperioso que duas áreas com conotação operacional comecem a se emancipar, comecem a entender o seguinte, não, eu tenho como cooperar, mas cooperando, trabalhando as duas vertentes, um operacional profícuo, um operacional forte, um operacional eficiente, que tem essa medida de produtividade muito forte e pensando no estratégico, através do desenvolvimento da sua capacidade de gestão. Então, assim, tem como fazer resultado e a gente vai ver adiante. Antes de entrar no contexto meramente da contribuição de facilites e compras, eu preciso entender nessa seara, nesse contexto, quais são os desafios de cunho empresarial, ou seja, cada vez mais o mercado nos impele a ter que gerenciar incertezas, concordam ou não? Sim ou não? Isso foi a pergunta. Ou seja, incerteza, o mercado é volátil, o mercado é dinâmico, o mercado te coloca cada vez mais situações onde você não tem domínio sobre todas as variáveis. Então, a incerteza, a impermanência, eu costumo dizer que a impermanência do êxito é algo que ela, cada vez mais, ela se reconfigura. Não dá para simplesmente você ficar imaginando o seu contexto, o seu raio de ação da mesma maneira, eternamente. A incerteza, ela vem e veio para ficar. Agora, o que vai determinar o alcance do meu êxito ou não é como eu respondo a essas incertezas. Eu tenho um plano estruturado? Eu tenho capacidade de resposta para cada situação contingencial que porventura surgir? Então, o gerenciamento das incertezas é mais do que algo permanente. É incerto, mas ao mesmo tempo é permanente. E eu preciso desenvolver resposta para isso. Eu preciso tomar decisões com cada vez maior assertividade. Ou seja, firmeza, solidez, consistência de decisão. E para isso, eu tenho que estudar o mercado, estudar com a inteligência interna, saber o que eu posso vislumbrar de oportunidade. Agora, eu não posso me desconectar da realidade de mercado. Concorda, Rafael? Na verdade, eu penso, analiso, mapeio internamente o que tem de oportunidade, mas aquilo que eu vislumbro de solução está totalmente desconectado da realidade de mercado. Ou seja, não tem aplicação prática. Agora, para você chegar a essa constatação, você precisa mergulhar, você precisa se aprofundar, você precisa se embriagar. Lembra que a gente falou de se embriagar nos processos? Entender exatamente as minúcias, as nuances. Entendendo as minúcias, entendendo as nuances, você vai aumentar significativamente a probabilidade do êxito. Você sai da artificialidade, você sai da superficialidade e com um estudo mais meticuloso, mais denso, te proporciona decisões mais assertivas, mais firmes. É importante você fortalecer a cultura da organização. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se a organização, ela cada vez mais, ela sedimenta na sua estrutura, que as duas áreas, a área de facilite, a área de compras, elas são áreas meramente operacional e isso é reforçado dentro da organização. E se nós não nos posicionarmos, nós vamos, infelizmente, criar essa pecha sobre nós mesmos. O que eu estou querendo dizer? Se disserem para você que você só sabe comprar com três cotações, é assim que você vai ficar rotulado, né? Como é que você desenvolve um trabalho de strategic sourcing, né? Se você não se posiciona, se você não apresenta um incremento intelectual alinhado com as melhores práticas de mercado, para começar a desmistificar esse tipo de visão interna. Quem tem que fazer o marketing da tua área, do teu departamento, né? No sentido de você conseguir realmente apresentar concretamente a tua capacidade de contribuição, é você gestor de compras. Porque senão você vai ficar lá no limbo da organização. Por quê? Já existe o rótulo, já existe uma identidade pré-concebida de que são áreas que estão ali a serviço da companhia, né? Ok, são áreas a serviço da companhia, mas um serviço meramente transacional, meramente operacional. Eu, como gestor de compras, preciso analisar, nesse cenário de alta complexidade e instabilidade, como eu enxergo aí grandes oportunidades, não só de redes e custos, mas também de eficientizar o meu processo. E aí começar a ganhar voz ativa dentro da organização. Agora, é necessário você fortalecer essa cultura. O processo de sucessão é importante. Quando eu falo processo de sucessão, eu falo na transição dos modelos de liderança. Aquele modelo de liderança simplesmente executor, aquele movimento, aquela configuração de liderança que não enxerga a capacidade de contribuição dessas duas áreas, que simplesmente reage às demandas que são recebidas, que são imputadas, é muito pouco. O processo de sucessão, ele acontece como você reconfigura o teu modelo mental, de começar a analisar pela perspectiva estratégica o que compras e o que facilites podem, de fato, adicionar valor. O que pode agregar? Ou seja, você fazer um movimento migratório, sai dessa visão, que é uma visão que carrega um rótulo muito forte, de uma área que tem pouco a contribuir, que está ali somente para poder reagir às demandas operacionais que lhe são imputadas, para uma área que pensa, uma área que usa a sua capacidade cerebral, uma área que consegue desmistificar todo esse rótulo operacional e apresentar contribuições concretas em termos de alcance de resultado. Você precisa, nesse contexto de dificuldade, ter capacidade, ou pelo menos desenvolver a capacidade de lidar com as crises, concorda? A crise vem para te desafiar, a crise vem para poder te desestabilizar, a crise vem para te experimentar, vem para te provar, não é verdade? Agora, quando eu adoto a crise pela roupagem da melhoria, do crescimento, de algo que veio realmente para poder me provar, para poder me tirar da zona letárgica, da zona de conforto, aí é aí que eu começo a crescer. Por quê? Porque a crise vai apontar quais são as minhas debilidades. E o que é que eu preciso crescer? O que é que eu preciso me aperfeiçoar? O que é que eu preciso me esmerar? Para aí sim desenvolver uma estratégia de combate mais efetiva, mais eficaz diante da crise. É importante você se antecipar ao futuro. Concordam que é importante se antecipar ao futuro? Sim ou não? O que você acha, Zé? Não é verdade? Tem que se antecipar ao futuro. Não posso deixar que as atribuições cotidianas me impeçam de pensar com um horizonte mais próspero. Um horizonte onde vai trazer melhores perspectivas para a minha organização. Eu preciso me antecipar. E me antecipar é o seguinte, é você fazer a carga operacional forte que lhe é imputada no dia a dia, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, simultaneamente, pensar no estratégico. Aí você fala assim, não dá tempo de fazer tudo. Não, arranja tempo. Faz uma boa gestão do tempo. Faz uma boa logística departamental. O que é logística departamental? Organiza melhor as suas atribuições, define quais são as prioridades, elenca todas as atribuições e começa a extirpar aquilo que não gera valor para o teu processo, para você poder dedicar maior foco naquilo que é estratégico, naquilo que é importante para a organização. Buscar ainda, buscar o que você ainda não sabe. Não se coloque acima do bem e do mal sob nenhuma circunstância. É importante que você entenda a sua limitação de conhecimento. Você vê o seguinte, poxa, eu quero transformar a minha área dando uma guinada estratégica, porém me falta essa, 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 essa competência. Eu preciso reconhecer, concorda? O ponto de partido limiar, a fase embrionária do crescimento, ela acontece à medida que você reconhece que precisa desenvolver competências. Que você não sabe tudo. Que você precisa de uma interação mais forte, mais recorrente com o mercado, para poder dilatar um pouco mais a tua visão. E isso vai te levar ao crescimento. Por quê? Porque você vai reconhecer as suas finitudes, as suas limitações, e vai começar a traçar um paralelo do modelo ideal, do modelo desejado de gestão, versus o que você tem para oferecer. Então logo você vai conseguir identificar qual é o gap. Enxergar além do óbvio. Por que enxergar além do óbvio? Porque se todo mundo olha na mesma direção, Rafael, se você simplesmente executa o que a massa faz, como é que você consegue desenvolver aquilo que é distintivo. Não é verdade? A minha área está rotulada com uma área que só executa o que pedem. E eu preciso me mostrar dentro da minha organização, mostrar a efetiva capacidade de geração de valor. Então eu tenho que pensar de maneira diferente. Eu preciso me distinguir. Se eu faço o que todo mundo faz, onde é que está a minha diferença, gente? Eu vou continuar sendo visto, sendo enxergado e sobretudo mistificado com uma área que não consegue entregar valor. Com uma área passível de... Pior de tudo é isso. Uma área passível de ser dizimada. Vejam, pela minha experiência, eu já vi isso várias vezes. Quando tem a crise, a crise se instaura no mercado, a crise começa a abalar, a afetar o teu negócio. Isso vai tendo efeito cascata até que chega nos departamentos. A empresa precisa fazer todo o seu rearranjo interno. E no movimento de turnaround, que é conhecido muito em finanças, ele já começa a olhar o seguinte. Ou seja, qual é a capacidade de entrega e contribuição que cada área está dando para o resultado da companhia. E é nesse ranqueamento que começa a identificar aquele que é custo e aquele que realmente traz resultado para a organização. Então se você, Facility, simplesmente está repondo copinhos, se você está simplesmente apenas se preocupando com ar-condicionado, com o projetor, com a televisão, com tudo funcionando, isso é pouco. Começa a pensar com essa mentalidade de gestão. Por quê? Você vai ser avaliado baseado na contribuição que você tem para entregar. Se você se deixa submergir por uma série de atividades que são importantes, porém com baixa agregação de valor para a companhia, você começa a se tornar alvo. Alvo de ser dizimado. E eu já vi dentro das organizações áreas robustas serem dizimadas, por quê? Há uma estrutura muito forte, muito musculosa. Quando você olha, a entrega daquela estrutura é uma entrega pífia, uma entrega que não justifica toda aquela estrutura. Então o que acontece? Cada vez mais a tua empregabilidade e a permanência do teu departamento, para que ele não seja alvo de ser extirpado, vai na direção, vai na convergência dos propósitos da organização. Se você consegue demonstrar com inteligência de mercado, inteligência interna que pode trazer resultado para a companhia, você já começa a ser visto com outros olhos. Do contrário, você fica sendo alvo e alvo de ser execrado. É importante analisar o comportamento de mercado. Você vê hoje, não só pelo prisma político, não só pelo prisma econômico, mas você vê de um modo geral o relacionamento com fornecedores, você vê o relacionamento entre os stakeholders, você tem que entender qual é a expectativa dos acionistas em relação ao resultado da tua companhia, se o mercado aponta numa projeção positiva ou tem algo nebuloso no meio desse processo que pode me gerar alguma intercorrência, que pode me gerar algum tipo de problema. Cabe ao gestor de compras e também o de facilities ampliar o seu olhar, ampliar o seu radar para entender o que acontece no teu entorno. Hoje, cada vez mais, quando você vai levar um processo dentro da área de compras e dentro da área de facilities também, para poder submeter a contratação de um fornecedor, o cara quer saber, para poder avalizar, para poder anuir o teu processo, ele quer saber o que você estudou internamente para propor aquela solução de contratação e fazer uma correlação com o que está acontecendo no mercado. Por que você aponta que essa é a decisão de trazer esse fornecedor e não outro? Qual o estudo de mercado que você fez, não só do posicionamento desse fornecedor, mas o estudo em relação ao que o mercado aponta em termos de risco de suprimento, em termos de risco para o nosso negócio? Vejam, é uma análise cada vez mais aprofundada, que eu preciso ter resposta assertiva para todos esses questionamentos. É importante você ser um grande vigilante do caixa da companhia. Não é simplesmente alguém pedir um cliente interno, demandou, você vai lá e executa e compra. O cliente interno demanda de facílis, facílis simplesmente se desvencilha daquela obrigação entregando uma requisição para a área de compras poder executar. Não, está errado isso. Tente começar a desenvolver a tua capacidade de questionamento. Entender, poxa, o que isso é importante, o que isso pode trazer de benefício para a organização? Se eu não começo a enxergar isso, adotar essa postura consultiva e diria até refutadora, ou seja, peraí, o que você está me pedindo, beira a aberração. Por que isso? Deixa eu tentar entender a essência dessa tua demanda para poder depois operacionalizar aquilo que você está pedindo. Eu preciso me posicionar dessa forma, porque simplesmente operacionalizar aquilo que é pedido, todo mundo faz, concorda? Sim ou não? Todo mundo faz. Agora, quando eu analiso, quando eu verifico a pertinência, quando eu verifico a essência da demanda, quando eu faço uma correlação daquilo que está sendo pedido versus o benefício que pode gerar para a organização, aí sim, eu estou cada vez mais sedimentando o meu papel consultivo, o meu papel de gestor, de olho no caixa da organização. Eu preciso ter essa sensibilidade financeira. Se eu não entender que está saindo do meu bolso, no final do ano eu não posso cobrar a remuneração variável da companhia. Sabe por quê? Porque eu não contribuí para o resultado acontecer. Então, assim, olho no caixa. Ah, mas isso é com finanças. Não, isso é com compras. Isso é com facilities. Se você especifica mal, se você superdimensiona o escopo, e se você, comprador, abraça esse escopo e simplesmente vai ao mercado para poder operacionalizar e entregar, você está sendo conivente com desperdício. Por quê? Porque o teu trabalho de análise não foi devidamente bem feito. Concorda ou não? É uma outra visão. É uma visão de gestão. É uma visão de você realmente estar diligente ao que realmente a organização, a tua companhia precisa. É importante que você tenha espírito, eu não diria nem só de sobrevivência no mercado. E essas atitudes de diligência, de monitoramento, de combate frontal, desperdício, isso tem que acontecer sempre. Para quê? Para que a empresa minimamente possa sobreviver, mas sobreviver pouco no mercado. Mercado cada vez mais cruel, com maior nível de exigência. Para você não só sobreviver, mas você desenvolver uma perspectiva de evolução, de perpetuidade, você vai precisar tomar essas providências que são mais do que necessárias. Eu preciso atuar estrategicamente. Se eu começo simplesmente me deixar submergir, por atribuições meramente transacionais, eu não vou ter tempo de me dedicar àquilo que é importante para a organização. E não me dedicando àquilo que é importante, eu fico suscetível ao movimento de corte. Por quê? Vão logo olhar o seguinte, poxa, qual o resultado efetivo que está trazendo? Não, é nulo. Quanto custa essa estrutura? Não, é onerosa essa estrutura. Então não tem jeito. Eu vou suprimir headcount. Ou seja, por quê? Porque eu preciso me posicionar. Eu preciso ter um posicionamento que seja com viés gerencial. Isso é que vai garantir a minha permanência e, sobretudo, a minha voz ativa dentro da organização. E você tem que ter um propósito. Qual é a tua missão como gestor de compras? Qual é a tua missão como gestor de facilities? É só entregar aquilo que é demandado? Ah, não, essa é a tua principal e exclusiva medida de eficiência? Ou não? Você tem uma postura consultiva, questionadora, com viés estratégico, com viés cada vez mais gerencial, analisando, propondo soluções, se posicionando como alguém que pode gerar não só valor, mas benefícios tangíveis para a organização. Qual é o teu posicionamento? Como é que você quer ser visualizado dentro da organização? Simplesmente aquele severino que faz aquilo que é mandado ou aquele que tem voz ativa para poder influenciar as tomadas de decisão? Tudo está na minha mão. Como é que eu me posiciono? E as organizações vão cada vez mais demandar isso de nós. É importante você liderar, dentro desse comportamento anticrise, liderar sem centralizar. Não é verdade? Um líder que quer, que almeja, que quer frutificar resultados concretos, concretos, resultados sólidos para a organização, ele precisa entender que ele, pensando sozinho, ele não vai conseguir atingir as melhores soluções, por mais inteligente que ele seja. É importante você descentralizar o processo decisório, oferecendo o chamado empowerment, empowerment, para os teus colaboradores. Aí você vê assim, o que é o empowerment? É o empoderamento, ou seja, é você empoderar a tua força de trabalho que está ali no fronte operacional, no fronte estratégico, eles que conseguem vislumbrar onde estão as oportunidades de negócio, para que eles possam ser grandes tomadores de decisão, para que eles possam te apontar quais são os melhores caminhos de grandes negócios a serem permeados. Enfim, você dar o devido empoderamento a quem faz jus, a quem merece. Não é simplesmente descentralizar o poder, não, é descentralizar com critério. É descentralizar enxergando quem tem capacidade, sobretudo responsabilidade, de fazer a liderança. É importante criar conexões com seus clientes, concorda? Eu, como compras e como facílios, preciso entender que uma ação inacertiva da minha parte tem impacto lá no meu cliente final, que normalmente as áreas não se posicionam dessa forma. Eles entendem o seguinte, não, eu vou fazer o meu e ponto. Não, você simplesmente fazer o seu da maneira que você julga que é a mais conveniente, que é a ideal, pode estar prejudicando o alcance da qualidade total estendida, que eu chamo, dentro do teu relacionamento com o teu cliente. Então pense, entendendo que o sucesso do teu cliente final, o cliente que vai receber o produto da ação da tua empresa, ele é determinante para a tua permanência dentro da organização. Eu preciso entender com esse viés de negócio. O cliente lá na ponta precisa se sentir satisfeito com o escopo de atribuições que estão sob a minha gestão. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso entender que eu não posso me posicionar apenas como um departamento funcional. Não, isso é pouco. Eu preciso entender a minha área como uma área cooperativa em termos de estratégia de negócio. É importante não só planejar, delinear quais são as metas, porque a meta é que vai te dar um impulso, a meta é que vai tirar você do teu próprio desarranjo, da tua própria letargia, da tua zona de conforto. Você vai se sentir desafiado através da meta que você planeja para si mesmo e seguir com afinco todas as metas. Não pode ter meta que é surreal, metas que não são alcançáveis, metas que não são claras. A gente teve uma governante uma vez que dizia que eu não sei qual é a meta não, mas se eu descobrir eu dobro. Não, não é bem por aí. Você precisa ter concretude para a elaboração da meta. Você precisa ter clareza. Você precisa entender o alcance daquela meta que é importante para a organização. E perseguir, perseguir com afinco, perseguir o estado da arte da excelência. Não dá para entender o seguinte, não, se eu entregar meia boca está bom. Não, não é por aí. Eu preciso perseguir o estado da excelência. Ainda que eu não consiga alcançar, mas isso está no meu modelo mental. Isso é mantra. Ou seja, isso é que vai conduzir as minhas ações de negócio, de gestão, para a prestação de serviço que eu preciso fazer para a minha organização. Uma coisa que eu vejo muito nesse relacionamento um tanto quanto conflituoso com essas áreas, são as áreas que ficam se digladiando e uma fica culpando a outra. Não, eu não fiz isso porque você não me deu aquela informação. Ah, mas eu não te dei a informação porque você também não pediu. Então fica aquela troca de responsabilidade. Ou seja, você tem dois donos, uma responsabilidade e ninguém assume aquilo. Por quê? Porque é muito mais fácil você reagir e falar que a culpa é do Rafael, que a culpa é do Flávio, que a culpa é do Sandro. Enfim, não. Pega, lidera o assunto, assume o protagonismo, vai lá e resolve. Não é verdade? Ah, se você está encontrando problemas de ordem conflituosa, vai lá, usa a tua habilidade, o teu traquejo comunicacional, toda a tua habilidade no sentido de você se aproximar, extirpar aquilo que é problemático, extirpar aquilo que é potencial de problema pessoal e atacar aquilo que precisa ser resolvido para a organização. Não dá para deixar, né? Ah, o outro vai fazer. Não, você é pago para poder. Lembra que eu falei da postura de antecipação? Vai lá e assume o problema. Assume o protagonismo. Por quê? Porque você está liderando. Vejam, você se torna líder sem ser legitimado pela organização. Porque você está assumindo para ser a responsabilidade. E essa é a postura resolutiva que nós profissionais de compras e facílites precisamos cada vez mais adotar. Dificuldades no relacionamento entre as áreas de compras e facílites. Ou seja, é muito comum nós enxergarmos uma valorização exacerbada da competição. Uma área querendo competir com a outra. Olha só o desperdício de energia. À medida que eu entendo que eu preciso ganhar de você e você da mesma forma de mim quem está perdendo, gente? A empresa, não é verdade? Quem nos paga? Não é verdade? Ou seja, resultados excepcionais deixam de ser alcançados por... eu diria desinteligência, para não dizer outra coisa. Não é verdade? Eu quero competir ao invés de colaborar. Eu não entendo que o meu nível de conhecimento é finito numa determinada área e eu não tenho a humildade intelectual de me aproximar de você e pedir ajuda. Como é o seu nome? Patrícia, eu não estou entendendo isso aqui. Mas o meu ego não deixa eu fazer isso. Sabe por quê? Quando eu me aproximo de você para pedir ajuda passa lá no meu interior, na minha miséria humana dizendo o seguinte não, eu sou fraco e eu não tenho que pedir ajuda a ela. Só que o senso de colaboratividade é cada vez mais demandado e fomentado dentro das organizações. Então não tem espaço para isso. A colaboração a congruência de esforços ela cada vez mais precisa acontecer. Ou seja, quer competir? Compete com você mesmo no sentido de cada vez mais você se esmerar se tornar um profissional melhor e se tornando um profissional melhor você melhora a qualidade da tua própria entrega. Agora, competir com as outras áreas facilites, compra, finanças ah, vou reclamar da área de venda não esquece, cara. Esse não é o propósito. O importante é você entender que eu preciso colaborar e competir comigo mesmo no sentido de me tornar melhor. A comunicação muitas vezes é deficiente por quê? Porque as áreas, ao invés de colaborar preferem competir então eu falo uma coisa muitas vezes propositalmente de maneira turva para você não entender e não entendendo eu retardo a solução do teu processo. Então assim, essa comunicação que é assintosamente é deficiente ela tem que cada vez mais entender o seguinte porque se eu não passar a informação eu posso não ir com a cara do Rafael mas se eu não passar a informação estruturada para ele eu deixo de ajudar de colaborar para o crescimento da minha organização. Então esse tipo é o tipo do sentimento mesquinho medíocre que a gente precisa atacar se eu quero ser um gestor com notabilidade sobre as minhas entregas se eu quero fazer a minha área cada vez mais crescer eu não posso deixar fomentar esse tipo de comportamento são coisas assim que vem do nosso interior eu digo isso porque eu já vi várias vezes gestores de facílios gestores de compras abrir guerras assim homéricas não aqui você não faz o que ele lá está pedindo não mas aqui eu sou teu chefe assim assim assado cara quem perde com isso é organização essa comunhão de esforços ele é mais do que necessário porque do contrário o resultado ápice ele acaba não acontecendo outra coisa também que tem que ser exacerbada é vaidade e ego toda turma que eu pego para dar aula quando eu tenho profissionais de área de contrato de serviço e da área de compras tem isso não porque lá compras é assim 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 assado aí você fala para o cara de servir não eles só querem gastar 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 ou seja eles não têm sensibilidade orçamentária não eles não entendem que eu preciso fazer saving sim tu explicou para ele qual a importância do saving para você e para a organização ou seja conversa filho não deixa a vaidade o ego se exacerbar não queira minorar desvalorizar o outro conversa tenta entender pela perspectiva pela ótica do outro antes de tomar as suas decisões e decisões unilaterais que muitas vezes são equivocadas você também por isso pela vaidade pelo ego você acaba não assumindo as suas próprias limitações o meu trabalho teria sido muito mais fluido se eu conversasse com o gestor de facílites por quê? porque ele ia me dar uma ideia melhor do escopo ele ia me apontar determinados fornecedores mas não eu quero me prender nas minhas verdades eu limito a minha capacidade de atuação porque eu não quero abrir diálogo contigo lembra da comunicação deficiente exatamente nesse aspecto eu não assumo as minhas limitações por quê? porque aí eu sinalizo fraqueza para o outro agora quando eu adoto esse tipo de comportamento eu estou querendo dizer o seguinte eu estou pensando em mim eu estou pensando de maneira individual e não na construção da solução coletiva a própria inflexibilidade não, não, não aqui tem que ser se não está na norma esquece não estou dizendo que é para descumprir a norma mas lê a norma direitinho porque tem sempre algum jeito algum subterfúgio amparado pela própria normativa que você pode fazer através da tua boa vontade para poder ajudar concorda? tem sempre alguma maneira a norma não é engessada ela não é feita concebida para criar dificuldades e sim você gerar governança gerar controle agora eu preciso é ter a predisposição de ajuda predisposição de entender que a dificuldade do outro pode ser não só a dificuldade dele mas é uma dificuldade para a organização o cara vai continuar com o problema na mão e irresoluto porque eu simplesmente não quis ajudar então assim muito cuidado ao ser inflexível e levar tudo muito by the book não alinhamento de objetivo você quer contratar esse serviço com esse escopo com esse fornecedor que você está apontando a área de compras quer fazer o melhor resultado pecuniário o melhor resultado econômico da companhia então vejam nós temos objetivos distintos que precisam se comunicar de uma maneira profícua porque não é o melhor para você facilite não é o melhor para você compras é o melhor para quem Rafael? para a organização não é verdade? a organização tem que ganhar a organização tem que ser a real beneficiária do nosso somatório de esforços é a junção da tua competência com a minha competência que vai produzir o resultado mais eficaz comprometimento zero ou seja se não tem comprometimento com a eficiência com a eficácia com a comunhão de propósitos com o alcance da melhor solução para a organização isso não acontece ou seja cabe a liderança disseminar a importância das áreas colaborarem ativamente umas com as outras disseminando também a ideia e a mentalidade de que não somos e não devemos nos posicionar como áreas adversárias áreas que uma deve ter prevalência sobre a outra não dissipe esse tipo de pensamento que é o pensamento mais mesquinho mais abominável que existe você precisa entender que a organização vencendo todos vencem só que infelizmente o que acontece nas empresas é a questão do ego a questão do egocentrismo a questão da vaidade eu preciso sobressair eu até quero que você fique bem mas não melhor do que eu entende como é que funciona ou seja aí eu paro de colaborar com você privilegiando o meu ego e acaba tendo aí objetivos distintos ou seja você tem um direcionamento estratégico que veja a minha ação como área departamental de compras como departamento de facility ela deve ser imperiosamente norteada pelo planejamento estratégico da organização concorda? não adianta você simplesmente pensar o planejamento estratégico da tua área desalinhado desconectado do que a organização entende que é importante então assim a área de facility a área de compras são áreas indissociáveis ou seja precisam estar unidas visceralmente para poder alcançar construir e alcançar o melhor resultado para a companhia é a partir daí que ambas as áreas entendendo isso que vocês vão começar a erradicar o ranço de área simplesmente executora área simplesmente operacional uma uma tem dependência da outra a grosso modo falando uma especifica e a outra operacionaliza a necessidade concorda o Alexandre? não é verdade? ou seja então como é que eu vou trabalhar de uma maneira distante desentrosada uma maneira onde não tem um diálogo que seja eficiente um diálogo que seja fluido não adianta isso eu por mais que eu não queira trabalhar com você Facilis por mais que eu entenda que você tem ranços de ineficiência muito forte cabe a mim atacar o problema e mostrar para você através da minha liderança da maneira como eu me posiciono que olha se nós não dermos as mãos vai ficar difícil suplantar os desafios vamos ficar vulneráveis vamos ficar suscetíveis inclusive ao movimento de corte ou nós nos unimos ou a supressão pode acontecer nas nossas áreas falta de planejamento e respeito de prazo você não planeja as suas atividades normalmente chega alguém lá da área de facilis precisa sair aqui com urgência aí o comprador simplesmente a urgência tem que executar não mais uma vez questiona por que que é urgente o que emanou a urgência qual a essência dessa urgência por que que se tornou urgente não é verdade não é o tipo de questionamento sabe por que você de repente vai até atender aquela urgência mas você já vai deixar para o teu cliente interno para o teu gestor de facilis a mensagem clara olha eu posso até operacionalizar essa necessidade mas começa a corrigir teus comportamentos porque se ficar chegando requisição e demanda aqui toda hora para poder atender em caráter de urgência nós vamos começar a refutar e mais vou começar a gerar estatística dessas tuas urgências e vou levar isso para o plano gerencial ou seja vou dar visibilidade à organização você não está sinalizando que está desenvolvendo mentalidade gerencial é diferente de simplesmente receber uma demanda operacionalizar e entregar você começa a demonstrar a tua capacidade de fazer gestão quando você entende e começa também a coibir esse tipo de abuso sabe por que Rafael? porque você não está drenando a tua energia lembra que eu falei que você tem que priorizar você só tem nove horas de trabalho se você se deixar consumir deixar consumir oito horas da tua carga laboral com atividades operacionais para poder atender a urgência do outro você nunca vai se dedicar ao estratégico então o mercado o que o mercado te exige? posicionamento estratégico geração de resultado se posiciona como centro de lucro você atuando dessa forma sem se posicionar sem refutar sem analisar sem simplesmente sinalizar para o cliente interno para a área de serviço que olha isso aí que você está me dizendo que você está me pedindo você está me desrespeitando o meu tempo está drenando a minha própria energia eu preciso me posicionar dessa forma ninguém assume erro na verdade ninguém conta derrota ninguém gosta de assumir erro é muito mais fácil transferir para o outro o outro é que errou por isso chegou aqui para mim não, não faça isso assume não é demérito nenhum você assumir que errou inclusive o erro ele pode ser um instrumento de ressonância por que um instrumento de ressonância? se eu errei e eu me coloco numa postura num posicionamento de humildade eu gero melhor entrosamento no outro eu gero melhor capacidade do outro de querer contribuir na construção da solução agora assuma por que? você assumindo o erro e sobretudo adotando uma postura de resolutiva em relação ao erro é o que realmente o mercado quer é o que realmente as lideranças dentro das empresas querem não adianta simplesmente você macular e dizer que o erro não existe claro que existe e ele vai se tornar cada vez mais evidente então assuma e adote uma postura de resolução tem muito também de desvalorizar o trabalho do outro não, ele nunca faz nada certo tudo chega torto aqui nada que eu peço para a área de compra eles conseguem entregar como eu gostaria eles só priorizam o número em detrimento da melhor solução não, eu peço um escopo ou seja, tudo falta de diálogo uma reunião de briefing poderia ter aparado diversas arestas concordam? uma reunião eu estou dizendo o seguinte vamos lá aqui, temos isso aqui para comprar qual é o objetivo qual é a necessidade para a organização por que você está especificando dessa forma enfim, vai trocar ideias vai conversar vai entender cada um um pela perspectiva do outro aí sim antes de licitar antes de ir a mercado você ter essa reunião de alinhamento não é simplesmente você adotar aquela postura de tudo ele faz errado tudo chega aqui de uma maneira totalmente deturpada que acaba tomando a minha energia não, não é essa postura a tua postura é de liderar o assunto e provocar a congruência de esforços e você acaba não aceitando as diferenças não, eu não aceito a diferença eu não aceito que ele seja melhor do que eu eu não aceito que eu assumo a minha fraqueza eu assumo o meu erro eu acho que é demérito simplesmente falar para você que a tua ideia é melhor do que a minha não, bobagem isso como é que você cresce? a partir do momento que você reconhece as tuas limitações você identifica que ele é diferente pelo fato de pensar de uma maneira mais dilatada de uma maneira mais evoluída que eu que no momento eu ainda não consigo alcançar então assim aceita a diferença e toma isso como mola propulsora do teu crescimento desse equilíbrio emocional lá vem esse cara de fascista lá vem esse cara de compras nada que eu vou conversar com ele ele me dá ideia está sempre numa situação de instabilidade emocional um mau humor tremendo ou seja as áreas elas já criam esse ranço emocional forte umas com as outras eu trabalhei numa área que era difícil você conversar o camarada criava assim ranços fortes não não vai lá na outra área não porque eles são assim assados ou seja já está com a arma apontada lá para o outro lado como é que você vai gerar convergência como é que duas áreas operacionais que visceralmente precisam se unir vão se unir até para poder mostrar sua capacidade de alcance geração de valor vão conseguir se desvencilhar dessa pecha que o próprio mercado coloca sobre compras e facílios se posicionando dessa forma então assim pelo amor de Deus descontrole e desequilíbrio emocional não vai te levar a decisões mais assertivas foco apenas no erro eu falei para você não dá um sentimento de desvaziamento de libertação Rafael eu te falei que tu ia errar não importa o erro se o teu erro não foi provocado por preciosismo a minha postura acabou você errou não tem problema você não pode é ter recorrência do erro então vamos atacar qual foi o problema qual foi o produto que foi gerado a partir do teu erro e que você tome a consciência de ter um pouco mais de atenção e evitar que esse erro aconteça em outras oportunidades agora simplesmente ficar apontando você erroniza você tocando a ferida ninguém gosta isso ao invés de agregar segrega as pessoas eu simplesmente focalizo naquilo que é errático prepotência e soberba arrogância intolerância ou seja aquele comportamento de sabe tudo você vai para uma reunião onde tem lá a área de facílios a área de compras o cliente interno então assim vai ser aquela reunião de briefing normalmente tem uma reunião de projeto onde vão ser colocadas as necessidades você ao invés de desenvolver a escuta humilde ativa para entender pelo ponto de vista pela perspectiva do outro você está ali simplesmente sarcástico debochando desconsiderando o universo alheio isso é péssimo não é verdade ou seja se colocando acima do bem e do mal não levando em consideração o ponto de vista e a atuação o universo do outro você adota aquela postura altiva aquela postura prepotente soberba isso não vai te levar a lugar nenhum pelo contrário você precisa ter a humildade intelectual de em toda e qualquer reunião onde você tem a participação de outros atores do processo são reuniões que vão te dar insumos informacionais importantíssimos insumos informacionais que inclusive podem redefinir a tua própria estratégia departamental então jamais entre numa reunião jamais se relacione dessa maneira prepotente soberba se achando acima do bem e do mal e evite mais uma vez a questão de querer transferir responsabilidade não assuma a responsabilidade se a área de compras não está fazendo vai lá dê visibilidade dessa postura negligente e tente conversar tente lidere mesmo no sentido do outro começar a perceber que olha saia da zona de acomodação esteja na mesma sintonia de esforço sintonia de dinamismo para nós conseguimos resolver o problema sabe por quê? porque eu estou aqui pujante dinâmico querendo resolver mas eu dependo da tua informação então assim vamos sair desse processo de compasso de espera e dar uma postura um pouco mais resoluta mais dinâmica mais assertiva ou seja eu preciso capitanear eu preciso liderar isso não simplesmente transferir a responsabilidade e falar o seguinte ah não compras não comprou então eu não fiz não é por aí sabe por quê? porque o cliente interno e principalmente cliente externo está ali aguardando a solução que você precisa entregar então é assim é muito comum também eu passei e-mail e daí e-mail? dá um SLA de 24 o cara não respondeu vai lá na mesa dele meu amigo sabe o que é? tem um e-mail aí que eu te passei é um assunto relativamente urgente precisamos conversar aí tem sempre o comprador que você está conversando com ele a gente tem que fazer meia culpa fala aí e continua olhando para o computador aí é hora de você perturbar meu irmão é urgente isso o que eu passei para você tem a sua particularidade tem algo que pode levar a organização a um prejuízo então assim lidera o assunto vai lá e faz o outro perceber o caráter de urgência de emergência e sobretudo de importância que aquele assunto que você passou para ele tem eu falei a questão do mau humor também na verdade ou seja eu costumo dizer dentro dessa perspectiva relacional nada como um happy hour para começar a parar as arestas não é verdade? eu não bebo não estou falando disso estou falando da essência de um happy hour eu estou falando da essência de você sair do contexto organizacional e conversar fora dessa ambiência numa outra atmosfera eu vou começar a entender Patrícia como você pensa o mundo qual é a tua visão como é que você enxerga família enfim assuntos aleatórios fora do ambiente organizacional que ajuda a estreitar a relação quando a gente volta para o contexto organizacional essa relação fica muito mais muito mais atenuada mais fluida mais no maior nível de sintonia ou seja aquela chamada inflexibilidade que eu comentei ela começa a ser dissipada agora eu preciso me predispôr ao diálogo concorda? eu preciso entender que eu não sou dono da verdade eu preciso entender que eu tenho dependência operacional e funcional do outro e desenvolver ações de liderança para que eu possa gerar no outro a capacidade de querer colaborar comigo isso é exercício de liderança concorda? como é que você como Facilis se apresenta se posiciona e sobretudo se aproxima de um comprador extremamente sisudo um comprador que ele se acha acima do bem e do mal que se acha dono da verdade e só que é ele que vai conduzir comercialmente o teu processo aí você fala eu não gosto daquele cara ele é antipático eu não vou me aproximar dele ok tem um ranço relacional concorda? vocês vão conseguir desenvolver? não aí é deixar a tua antipatia pessoal de lado e se aproximar com bastante traquejo com bastante habilidade de relacionamento para poder entender o seguinte ele é o que é não me interessa eu estou ali para resolver o problema para a minha organização a questão da má vontade também não quero fazer tudo deixa para depois não tem aquele sentimento de pertença aquele sentimento de dono aquele sentimento não você é um problema lá de facilities então não vamos envolver com ele ah ele quer eu tenho mil requisições aqui para atender então é mais uma que vai entrar na fila você não procura nem se predispor a escuta ativa se predispor ao diálogo para poder entender o que é relevante para a organização ou seja a má vontade ele é um comportamento que acaba imperando você acaba maximizando conflitos do passado você chega para a área de compras e fala assim olha eu preciso da tua colaboração nesse aspecto é um assunto que a gente vai precisar perpassar ultrapassar algumas etapas aí eu vou precisar da tua colaboração nesse sentido aí o cara de compras com veneno destilado no coração ele fala não tu lembra aquele dia em 1940 a tal hora tal 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 ou seja o cara maximiza conflito do passado ele não dissipou ele não sucumbiu ele não enterrou não sepultou o assunto não ele fica cada vez mais valorizando aquilo isso é bom para a organização? não ou seja você quer dar o troco e dar o troco não é um comportamento que dignifica que vai fazer você se posicionar como alguém que pensa de maneira nobre e que sobretudo se posiciona de maneira nobre você recusa a ideia diferente não aqui nunca deu certo mas por que nunca deu certo? você já tentou se predispor ao experimento? mais uma vez não se entenda como o dono da panaceia o que é a panaceia? é aquele que é o detentor do remédio para todos os males ou seja tudo que você faz tudo que você concebe tudo que você executa é o melhor nível de proficiência possível não tem sempre alguém que vai fazer melhor do que você tem sempre alguém que vai apresentar uma solução que você talvez não tenha enxergado e você precisa ter a humildade de pelo menos se inclinar e ouvir agora compras e facilities ou seja ultrapassando todas essas situações de cunho relacional que a gente sabe que existe são impedimentos para alcance de resultados robustos ela precisa cada vez mais se posicionar de uma maneira colaborativa para o resultado acontecer o que a gente vai ver nisso por exemplo você começar a analisar quais são os seus contratos porque que eu tenho tais e tais tais e tais contratos eu acabei de ministrar uma disciplina nesse aspecto não é verdade eu não sei quantos contratos eu tenho se você não sabe quantos contratos você tem você não sabe qual é a volumetria financeira que cada um deles gera e qual a importância daquele escopo para a organização de repente aí reside de uma forma latente oculta uma grande oportunidade concorda? eu preciso entender facilites e compras entender qual é a configuração desses contratos e qual a real necessidade desses contratos existirem concorda com isso? não é verdade? é o ponto de partida para você sabe por quê? porque a oportunidade como eu falei ela só vai ser vislumbrada enxergada se você colocar inteligência de processo se você colocar inteligência de mercado não simplesmente você olhar bateu bateu a visão você achar que a oportunidade ela vai ser igual a lâmpada geladinha vai surgir para você nossa vamos reduzir custo aqui muito facilmente não você vai ter que entender e para você começar a entender enxergar vislumbrar essa oportunidade o ponto de partida é analisar o que você tem em mãos o que você compra quais os contratos que você tem ativo o que ele movimenta financeiramente para a organização e você a partir desse levantamento você define metas de redução concorda? não a meta vai ser essa mas não é uma meta que ela é concebida com base em preciosismo com base que não tem estudo meticuloso não você precisa entender os contratos e definir aquilo que é factível de ser alcançado ah o desafio ele é um tanto quanto espinhoso ok que bom por isso o nome é desafio agora você precisa empreender esforços para poder alcançar esse desafio é isso que vai te mover mover ao crescimento e é um resultado concreto para a organização é importante você envolver as equipes de trabalho concorda? já ouviram falar na chamada meta cruzada as organizações cada vez mais estão trabalhando com isso olha só não é só uma meta para compras não é só uma meta para facilites a meta de vocês é cruzada ou seja o que isso quer dizer? é mais do que necessário que as equipes trabalhem de maneira articulada de maneira harmônica para que a construção seja alcançada a construção da solução seja alcançada então é importantíssimo que as equipes se envolvam e sobretudo se comprometam no alcance da solução eu não posso essa meta cruzada é interessante que ela coloca o seguinte desafio olha se não trabalharem conjuntamente o objetivo não vai ser alcançado então não tem essa de compras atingiu facilites atingiu não os dois precisam trabalhar de maneira proficiente de maneira congruente para que possam alcançar então não tem jeito entendeu? você vai ter que começar a dissipar os ranços relacionais analise os gastos pequenos toda hora tem uma pecinha um lápis para comprar e você acaba não contabilizando isso só que a cumulatividade desses gastos drenam o despenho da organização quando você começa a analisar a cumulatividade desses gastos você vai ver que tem muito despenho acontecendo de uma maneira minúscula que precisa de um olhar de gestão mais forte isso acontece muito no famoso como é que é o nome? fundo fixo toda hora não tem faz o seguinte pega lá no fundo fixo aí toda hora o famoso caixinho quando tu vai ver toda hora o contas a pagar está repondo o caixinho só que o problema é que não nos dar a percepção do rombo que está sendo deixado no caixinho aí o caixinho de 500 reais por semana já se transformou em 5 mil no mês por quê? porque toda hora você vai lá como subterfúgio se passar para compras os caras vão questionar então eu vou no caixinho só que vejam a fonte pagadora é única então não sai da compra mas está saindo pelo caixinho você está cada vez mais esbanjando o dinheiro da companhia diga o que vai falar isso aí é uma desgraça também esse é um foco que tem que ser combalido eu já vi funcionário ser demitido aí ok demitido não o cara pediu demissão só que ele era detentor de um cartão corporativo da companhia só que ele pediu demissão estrategicamente por quê? assim ele tinha mais ou menos 3 anos de casa tinha uma posição de gestão aí só que um rombo que ele deixou no cartão corporativo de mais de 300 mil aí ok logo ele pensou se eu pedir demissão eu não pago o cartão ainda pego a minha rescisão então assim mas veja o problema acontece nas duas vias um de fala grotesta de caráter não é verdade? ou seja não é meu por mais que a organização seja não tenha diligência não tenha controle não tenha governança sobre aquilo que ela mesmo me dá isso não me dá o direito de gastar que não é meu e também é da organização que não tem um acompanhamento não tem um parâmetro não tem uma uma definição de quem vai vai poder fazer uso e ter o cartão ou não então assim são coisas assim que você mais uma vez a falta de um processo para poder apoiar e combater esse tipo de prática é mas assim isso aqui acontece o processo por isso que eu digo quando a receita vem fácil o controle não existe por quê? por isso que a área de compra não se posiciona dessa forma cada vez mais está entrando dinheiro facilmente não, não compra o que eu quero por quê? porque a companhia não está com dificuldade de mercado agora só que assim se você comprar bem se você gerenciar bem os seus contratos de serviços facílicos e a empresa continuar nessa pujança de entrada de receita você vai ter a chamada melhor rentabilidade por quê? é o máximo de receita entrando com o mínimo custo não é verdade? a partir do momento que eu tenho muita receita entrando não por esforço comercial meu mas o mercado favorecendo mas tem um custo muito elevado a minha rentabilidade já se torna menor por quê? a minha operação fica onerosa fica cara entende? por isso que a Ambev consegue se destacar porque tem métodos assim cada vez mais espartanos o fato de entrar muita receita não quer dizer que eu tenho que gastar mais ela dissemina essa cultura de gestão de custos no DNA dos funcionários a questão de diminuir a frota de carro não vamos comprar carro comprar carro para quê? carro ativo imobilizado com alto potencial de depreciação por que não tentar por exemplo a área de compras e de facilities é necessário o uso de carros para a operação? sim é necessário mas a gente tem que avaliar a necessidade de comprar o bem por que não alugar? por que não fazer um estudo Rafael de make or buy e apresentar o seguinte a gente continua mantendo provendo a operação só que ao invés de ter custo documental custo de gestão custo de manutenção custo de seguro e eu não tenho capacidade para fazer a gestão disso eu simplesmente terceirizo a minha frota não é verdade? ou seja tem que analisar e para propor esse tipo de solução que aparentemente parece ser uma solução muito viável eu tenho que estudar o assunto com riqueza de detalhes a questão do telefone também telefone também é um grande incentivo ao desperdício é um grande incentivo à improdutividade você não pode contar com a maturidade do funcionário você tem que ter mecanismos de controle que favoreçam a redução de custos por essa via muitas empresas estão adotando o chamado tarifador vocês tem tarifador lá? o tarifador é o seguinte eu vou mapear através da central telefônica todas as chamadas que são feitas por todos os funcionários da companhia cada um vai ter uma cota vai ficar tudo parametrizado aquele que exceder a cota fica no alvo de ter as suas ligações devidamente não digo rastreadas mas apontadas para a gente entender o que é particular ou o que é realmente inerente à tua atividade profissional ou seja não é uma maneira de você dizer para o funcionário subliminarmente olha começa a acertar até o passo que eu estou de olho celular corporativo é outra perfeita são custos de telefonia reduzir a perda de produção também ou seja como é que você reduz a questão de aplicação de material fomentando o desperdício da produção o próprio treinamento para quem vai fazer o uso do material ou o uso do equipamento porque se você tem um funcionário que não está devidamente treinado a tendência é que ele potencialize o desperdício não é verdade então isso acaba gerando um esforço maior do teu maquinário ou um desperdício maior também de material que vai precisar fazer novos ressuprimentos ou trocas de componentes enfim tudo isso pode gerar mais custos para a organização é importante investir em máquinas e equipamentos concorda? você está falando para reduzir o custo investimento é diferente de despesa o que eu estou querendo dizer não adianta você estressar o teu parque de máquinas não adianta você estressar o teu parque computacional chega um momento que os custos para reparo para manutenção para manter aquele equipamento que já está em estado agravante de obsolescência se torna muito mais oneroso do que você simplesmente fazer uma análise de investimento de novos equipamentos enfim você precisa ter a sua operação fluida e entender que se toda hora eu tiver gastos com manutenção troca de peças enfim gastos de natureza diversa para esse tipo de coisa vai ser muito mais oneroso do que eu tentar fazer um investimento e renovar o meu parque de máquinas é igual o carro o carro começa a dar problema recorrente ele está sinalizando o seguinte me passa para frente não é verdade? não vale mais a pena daqui a pouco que dá um problema aqui e acolá quando você vai ver todo mês tem um probleminha para poder resolver um desembolso que você vai ter que fazer então assim pense na perspectiva da renovação do parque de você oferecer algo que seja novo e que evite esses custos rotineiros a questão de otimizar gasto com energia aí passa pela criação da consciência eu vejo empresas que determina por duas vertentes a missão são claras de redução de custos uma não deixar que o funcionário prolongue o expediente dele ele determina o seguinte olha até seis horas você fica aqui do contrário vai cair computador enfim a luz vai ser apagada por que? primeiro você reduz o custo de energia forçando através dessa da cultura da consciência e também ataca frontalmente a questão de gasto com hora extra não é verdade? você ataca com as duas coisas outra coisa também que você pode ver você comprar lâmpadas com maior potencial de eficiência gasto menor hoje tem os chamados equipamentos inverter que você pode ter um menor consumo de energia tudo isso cabe ao profissional de facílios e ao profissional de compras estar antenado ao que o mercado está oferecendo em termos de produtos e serviços e tentar adequar isso à tua conjuntura é importante também digitalizar documentos já tentaram se debruçar sobre o custo que é gerado para impressão toda hora imprime e de uma maneira totalmente desenfreada descontrolada sem critério nenhum eu cansei de ver e ficar na fila aguardando pacientemente o cara com a apostila da faculdade parecia uma bíblia aí você tem que fazer vista grossa vocês olham o cara está imprimindo ali custo da organização aí o toner já acende estressado tem que continuar aí vai duas, três páginas não vêm bem impressas ele vai jogar tudo de novo enfim é custo para a organização ou seja digitaliza incentive isso inclusive dizem que está colaborando até com o planeta mas aí eu tenho que ampliar minha capacidade de entendimento de estudo disso o que eu estou querendo dizer usa o pdf eu vi uma área chamada de portal de gestão de contratos você quer um contrato ok entra lá no portal que ele está digitalizado custo inclusive com armazenagem você minimiza isso ou seja tem que incentivar eu tenho que criar como facílios como compras áreas com essa conotação operacional criar essa consciência e apontando o seguinte se realmente conseguir sedimentar essa consciência eu vou reduzir o custo para a organização a redução de custos ela não vem apenas pelo estresse que você estabelece na relação com o teu fornecedor ah eu quero que faça 100 110 aí fica batendo batendo na tecla isso é desinteligente quando você entende o processo e verifica a possibilidade de minimizar as ineficiências e criar uma conscientização corporativa de redução de custos isso é trabalhar de maneira inteligente e colaborando com o teu objetivo de apontar redução para a organização terceirizar também a gestão de pagamentos você tem uma empresa por exemplo que faz uso de veículo da companhia ou seja você tem uma força de trabalho que precisa atuar externamente aí toda hora o cara vai lá apresenta uma notinha de combustível nota essa que a gente sabe muito bem que o 100 vira 300 muito facilmente e toda hora ele apresenta e pede reembolso ou seja você não tem controle nenhum você não consegue valorar o tamanho desse custo quando você adota uma gestão de frota por exemplo você determina já ouviram falar na solução da ticket car quer dizer o seguinte eu defino através de um cartão com parâmetros muito bem definidos o que você pode gastar quanto você pode gastar e onde você deve gastar então você fica meio que engessado e coíbe esse tipo de abuso recurso de telemetria como é uma transportadora isso é um negócio de uma transportadora se eu pego se eu pego um motorista irresponsável que está gastando combustível está estressando o motor daqui a pouco está tentando trocar peças então esse motorista se eu consigo desenvolver mecanismos para poder controlar a postura dele como é que ele dirige de uma maneira responsável ou irresponsável eu consigo coibir certas práticas que são ofensivas pela perspectiva de ônus de redução de custo agora você vê pois é considerar a venda de ativos isso é muito comum também na área de compras compras, vender ativos sim eu já trabalhei em empresas onde o comprador ele ficava farejando a oportunidade daquilo que estava obsoleto dentro da organização equipamentos máquinas e ele desenvolver compradores no mercado para poder desembocar esses ativos e aquilo que ele conseguisse recuperar normalmente precisa ter uma interação com a área de finanças a área contábil saber qual o valor residual daquele bem aquele que ele conseguisse vender e acima do que havia sido previsto por essas áreas ele poderia capitalizar isso como save para a organização então assim é mais uma vertente na verdade nesse caso você não está reduzindo custo você está recuperando um capital investido isso ia para lixo ia ser simplesmente detonado então assim pensa por essa perspectiva também estudar o comportamento de utilização de táxi o que tem de gente abusada nas organizações seis horas o cara quer pedir táxi táxi tem que ir embora não fiquei até o expediente do cidadão termina cinco e meia ele fica até seis para pedir táxi então assim é abusivo na verdade é o cara que não está com aquele sentimento de pertença de entender o seguinte não o recurso que eu estou gastando da organização é um recurso meu ou seja o resultado da organização não sai por um comportamento esbanjador da minha parte diga o que eu falo é verdade você precisa concordar plenamente com você não basta simplesmente você desenvolver mecanismos de conscientização é importante você dar essa conscientização para que todos estejam na mesma sintonia de entendimento e sintonia de objetivo mas é importante você restringir através de políticas políticas de viagem políticas de táxi mas não é só desenvolver a política é disseminar a importância de um outro de adoção de um outro comportamento não é justo é justo só que é o seguinte você precisa não só ter a medida restritiva mas a área de facilities isso aí não é nem atribuição de compras mas a área de facilities a área que faz gestão de contratos precisa acompanhar para poder apontar ô cidadão você fez uso distorsivo de um recurso de um contrato da companhia ah ok qual é a evidência a evidência é essa eu já peguei situações dessas por exemplo o táxi é por exemplo o APA o APA te dá liberdade concorda? não eu estou falando o APA aqui mas eu estou falando aplicativo para uso de táxi ah ok perfeito cara você tem liberdade você pode pegar táxi para onde você quiser não é verdade? se você não tem responsabilidade se você não tem maturidade você vai gastar com aquilo que te convém concorda? bom o cidadão uma vez pegou táxi foi para a academia no domingo aí a área de facilities mapeando o comportamento de uso do táxi sinalizou para o gestor o seguinte o cidadão tinha atividade no domingo para fazer? profissional? não, nada ele estava de folga então se estava de folga caracteriza a má conduta aí abordaram o camarada ele ficou todo sem graça numa situação embaraçosa mas você vê é uma liberdade que é dada e você não sabe fazer bom uso né? mas assim Flávio nós temos cada vez mais em época de lava jato exemplos cada vez mais contundentes de que uma hora a casa cai não é verdade? a casa vai cair então veja se a empresa te dá a prerrogativa te dá a facilidade mas você sabe que ela também tem mecanismos de rastreamento então convém você não é imaturo demais não é muito amador você fazer uso do recurso da companhia achar que nunca vai ser pego então entendem o que eu falo? aqui ó reavalia a necessidade de deslocamento tudo tem que viajar tem que viajar viajar por quê? hoje cada vez mais a tecnologia aproxima as pessoas e isso é um indutor de redução de custo e coibir abuso sempre qualquer atitude receber uma demanda você facite você recebeu você compras uma requisição que beire a aberração questiona manda voltar faça o que eu chamo de análise de valor isso não tem possibilidade de trazer algum retorno para a companhia então logo é o meu tempo sendo alocado numa prestação de serviço de atendimento a uma requisição que não tem o menor benefício potencial para a organização então isso aqui eu não vou tratar isso é muito fácil falar não é questão de você como compras facílios sedimentar essa cultura olha eu tenho como agregar mas a gente precisa combater esse tipo de posicionamento esse tipo de postura ó sempre ser intolerante com custo fixo né ou seja por isso que eu falei logo no início das soluções você começar com um ponto de partida você analisar os seus contratos tem contrato que você paga mensalmente e não faz uso mas está ali é a mensalidade de uma sky por exemplo os grotescos não é verdade ou seja enfim tem inúmeros custos que você paga e não sabe nem porque que está usando então otimize e consolide contratos porque às vezes você tem muitos contratos pulverizados pagando pelo mesmo serviço condições comerciais totalmente diferentes então consolida isso ou seja desenvolva a maior musculatura de ida ao mercado para você oportunizar também redução de custo é importante você qualificar a base de fornecedor porque qualificar a base de fornecedor sabe por que? tem gente que acha que ter 300 milhões de fornecedores no seu cadastro é atitude a ação é comportamento de mitigação de risco não você tem 300 milhões de fornecedores no seu cadastro que só te enxergam como um numerário como um cifrão quando você precisar desse fornecedor mesmo quando você estiver numa situação difícil e precisar fazer uso da expertise dele ele logo vai se afastar então é importante você não só qualificar mas desenvolver seus fornecedores e sempre acompanhar o mercado atentamente o mercado te dá grandes indicativos grandes oportunidades que você pode fazer benchmarking e aplicar dentro da tua companhia pra poder reduzir custo é mais do que necessário é importante revisitar escopos concorda? toda hora tem que revisitar o escopo você licitou um determinado escopo há 3 anos há 3 anos hoje a tua realidade operacional pode ser totalmente diferente então não é simplesmente pegar aquele escopo que estava lá naquele teu arquivo de 2005 e mandar ao mercado pra poder fazer a concorrência não tem que as áreas mais uma vez compras facilmente precisam conversar pra poder chegar qual é a melhor condição de escopo é importante doutrinar o cliente interno concorda? doutrinar é o seguinte até pra coibir abuso o cara quer uma Ferrari e tem uma orçamentação pra Fusca não dá mas ele quer a Ferrari e mais o que eu mais vejo olha faz a requisição o cara não tem verba e diz seguir manda a compra negociar o comprador não tá negociando direito o negócio custa um bilhão tu tem um milhão pô tem uma diferença colossal não é verdade não o comprador não tá não tá se esmerando não tá não tá se envolvendo com o assunto pô dá pra conseguir mas cadê a capacidade de negociação não é assim também é importante é isso é coibir abuso é perfeito né desde que ele se vire lá com quem vai anuir o assunto mas cabe a mim refutar cabe a mim criar nele a consciência de olha emitir a requisição e chegar e achar que eu vou operacionalizar aquilo que você quer não né calibrar os níveis de serviços mais uma vez eu não posso por exemplo eu posso até desejar eu não posso exigir um desempenho de um fornecedor excepcional né se eu só tenho pra pagar algo que é regular aquilo que é trivial então o nível de serviço ele é precificado óbvio né ah o estado da arte desse escopo perfeito o estado da arte custa x se você quiser que eu faça numa situação de razoabilidade ele é menos x então é adequar o que você tem né de disponibilidade financeira versus aquilo que o mercado tem pra poder te oferecer e sempre confrontar real e orçado muitas empresas se perdem nessa dinâmica de gestão orçamentária e nisso manda fazer mas não não tem a efetiva conscientização de gestão de custos pra saber se aquilo que está sendo executado tem a mesma tem a mesma desenvoltura de acompanhamento aquilo que foi orçado né eu não posso ficar suplantando orçamento suplantar orçamento quer dizer que eu estou trazendo prejuízo pra organização eu tenho que estar no estado de equilíbrio minimamente ou abaixo do orçado ou no estágio de equilíbrio né real e orçado convergindo é importante automatizar o processo ah eu sempre esse escopo mais uma vez ele sempre foi executado por 200 mecânicos sim ok será que não dá pra substituir esses mecânicos por uma força uma força automatizada né um processo onde eu tenho maior nível de automatização tecnologia envolvida por que não né mão de obra onerosa e eu preciso pensar por essa perspectiva é importante você melhorar a gestão de fornecedor não enxergar o fornecedor único e exclusivamente como aquele que só te traz problema e só te enxerga como número tem fornecedor que tem expertise que tem background que tem algo pra poder te oferecer então desenvolva um pouco mais a tua humildade e a tua capacidade de escuta o fornecedor tem sempre algo que você não tá conseguindo enxergar por estar assim muito fincado muito arraigado no teu habitat natural na tua empresa ou seja o fornecedor te traz uma visão oxigenada uma visão de fora então assim dê oportunidade pense na união de empresas pra comprar muito comum hoje as empresas se associando pra forçar o mercado a oferecer condições comerciais mais convidativas isso é muito comum e avalia além do preço a gente vai estudar isso lá inclusive tem um trabalho em breve sobre analisar o custo total de propriedade também conhecido como TCO você analisar além apenas do preço quais os demais custos ocultos estão envolvidos naquela aquisição e que eu preciso no curso da vida útil do produto eu preciso levar em consideração acompanhar pela perspectiva de estoque os itens de baixo giro a reposição do estoque está sendo automática por que está sendo automática? está sendo feita uma avaliação uma análise dos itens de estoque pra saber se o ressuprimento ele é adequado ele está em conformidade com as necessidades da organização ou simplesmente você parametrizou lá no sistema e atingiu o ponto de ressuprimento manda pra compras poder executar está errado isso ou seja toda demanda oriunda de estoque ela precisa passar previamente por uma análise pra você até poder entender aquilo que está se tornando desperdício tudo aquilo que é desnecessário você inclusive avaliar os seus níveis de estoque pra saber se é necessário o ressuprimento ou não a questão também de ser criterioso na liberação de treinamentos aí entra por uma perspectiva de gestão de recursos humanos também ou seja eu tenho verba opa eu tenho mil mil resto não treina ninguém hoje você tem lá uma verba pra poder fazer uso de treinamento aí ok aí você opa vou fazer uma média com a minha equipe vou mandar todo mundo treinar aí vai todo mundo lá pra FGV enfim N organizações ok qual o retorno disso pra companhia ou seja você gastou a verba da organização capacitou a tua equipe que gerou pra ela um conhecimento individual pra cada pra cada funcionário mas qual o retorno de entrega de resultado né o retorno quantificável que esse conhecimento que foi buscado que foi proporcionado teve pra organização e avalie sempre a possibilidade de centralização das compras por que que é importante centralizar exatamente pra você não ter dissonância volatilidade alternância de condições comerciais né quando você identifica a possibilidade de centralizar sem prejudicar a capacidade operativa de atendimento isso é isso é importante porque você está cada vez mais gerando confluência de demanda e tenha sempre conhecimento de finanças eu preciso entender pela perspectiva do número né é a melhor solução pelo ponto de vista técnico comercial e que venha favorecer o fluxo de caixa da organização perguntas boa noite pessoal Sandro tem alguns pontos que você comentou aí que eu gostaria de retornar né a esses pontos um foi a questão da transferência de responsabilidade né você frisou bem a questão da necessidade de interação entre as áreas né e até você estabelecer a questão que você colocou não manda se for o caso manda e-mail mas dia seguinte você vai lá cobra sendo que às vezes mesmo assim você às vezes tem dificuldade de interlocução com as áreas e isso às vezes é um entrave porque um processo de aquisição é um processo de gestão predial dentro do Facility muitas vezes não está dependendo somente da tua atividade né você tem interação com interlocutores diferentes né e isso acaba às vezes prejudicando um pouco a dinâmica do processo então é sempre complicado mas eu acho que o caminho é esse mesmo a questão de sempre tentar buscar a sinergia empatia com a área a questão que você deu o exemplo do Rap eu acho super positiva às vezes você cria uma sinergia com pessoas de outra área que depois é muito produtivo dentro do ambiente de trabalho né verdade um segundo que você colocou com relação a parte do escopo das vezes você ter dificuldade com a área de contratar né às vezes o que eu vejo também é um pouco de comodismo das áreas solicitantes né que às vezes ele tem já uma zona de conforto com determinado fornecedor e ele às vezes já faz um escopo às vezes de certa forma direcionada tentando manter aquela condição porque ele sabe se manter aquele fornecedor o trabalho dele vai ser muito menor de gestão porque ele já está todo condicionado ao ambiente então isso facilita bastante perfeito infelizmente acontece muito isso pelo lado do usuário talvez você não se lembre mas eu tive numa empresa uma vez que eu consegui perceber isso você como compra esquece de aproximar para poder não é inferir negativamente e fazer valer a tua posição para o usuário para o facility para o cliente interno é dizer o seguinte a solução que você está pensando ela é trivial ela está cômoda o mercado avançou o mercado evoluiu o mercado tem novas soluções o mercado tem novas visões a respeito desse mesmo assunto quando eu digo pela perspectiva da automatização tem coisas que hoje já não precisam de força de trabalho atuante que você pode com o background do fornecedor automatizar aquilo simplificar o processo e o cliente interno às vezes ele é pouco pouco não ele é anti-colaboração no aspecto de você querer mexer no escopo dele então assim você vai tentar uma, duas, três até porque é o dever da área de compras se aproximar e realmente dar a nitidez necessária porque olha não é bem assim é o que é melhor para a organização agora se o cara realmente mantiver uma postura de intransigência não tem jeito Alexandre tem que subir o nível ou seja escala dentro da organização claro com muito respeito muita habilidade e sempre se respaldando mas esse tipo de postura confrontadora refutadora no sentido não não venha se meter aqui não quer as tuas ideias de mercado ou seja protegendo aquilo que é cômodo aquilo que é conveniente para o cliente interno está deixando não está deixando que você agente de suprimentos possa realizar o teu trabalho pela perspectiva estratégica se fala muito em estratégia que source hoje em dia mas é o tipo da metodologia que já é consagrada no mercado principalmente com grandes organizações mas que tem dificuldade de implementação aqui no mercado brasileiro em muitas empresas pela questão da mentalidade a mentalidade anti-evolução você vai ao mercado você faz benchmark você reavalia escopo você conta com o background do fornecedor você se respalda de todos esses componentes mercadológicos para poder produzir a melhor solução aí vem um cliente interno ele não se predispõe nem um pouco a colaborar contigo só que você já analisou o assunto e viu que tem um grande potencial de geração de resultado ali tem um grande potencial de você eliminar desperdício aí o que você vai fazer cara você é um agente de suprimentos que precisa apresentar resultado você vai simplesmente se curvar a ineficiência ao comodismo ou você vai procurar meios alternantes claro que o o meio primário é provocar o diálogo não é simplesmente subir o nível e ponto provocar o diálogo você vai você vai ser experimentado na tua capacidade de liderar o outro você não é líder de pessoa mas você tem que liderar o teu cliente interno a área de facílios que especifica os corpos e se não der resultado cara a posição de confronto a posição de de anticolaboração prevalecer não tem jeito envolver a tua gerência envolver a tua diretoria explicar não é comprar guerra mas é explicar o benefício que pode ser cristalizado para a organização para você poder obter o chamado apoio político porque se ninguém apoiar a tua ideia ela vai naufragar e sozinho você não vai fazer nada nós não vamos fazer nada isso eu quero comentar vai muito de encontro também com a força política que a área vai ter para poder ter o convencimento para poder bancar a ideia bancar a ideia um último ponto só que veio nessa última apresentação que você falou sobre a questão da centralização de compras que eu concordo plenamente não concordo concordo mas a gente tem um ponto que cria não vou dizer um totalmente contrário mas que a gente comentou lá atrás e que acaba acontecendo nas organizações que é justamente às vezes você tem a centralização e você hoje tem uma otimização da força de trabalho e para você conseguir às vezes atender uma quantidade X de processo você cria mecanismos de facilitação para fechar processo pequeno e a gente esteve falando lá atrás sobre fundo fixo cartão corporativo e existem outros mecanismos algumas áreas se descentralizam compras de pequeno valor ou liberam a cotação de processos baixos qual a sugestão que você daria para ponderar bem a utilização desses recursos? Então, perfeita a tua colocação você não vai simplesmente coibir na unha cada centavo até porque você pode colidir com a tua falta de headcount de estrutura para poder gerenciar tudo isso então a gente vai falar isso lá eu já vou adiantar aqui é muito comum o chamado que está dentro da metodologia de Estratégia e Sourcing o chamado spend analysis ou seja você analisar meticulosamente todos os gastos da sua companhia correlacionar com o nível de estrutura de pessoal nível de estrutura computacional estrutura de modo geral que você tem para poder operacionalizar aquela demanda e definir aquilo que é mais importante para a organização ou seja meu foco vai ser nessas e nessas categorias que tem maior robustez financeira aí a partir daí você já começa a definir qual é o teu foco de ataque aquilo que for desprezível aquilo que você poderia mas infelizmente por questões de limitação estrutural você não tem condição de absorver você desenvolve mecanismos de delegação ou seja seja o chamado cliente delegado dando autonomia para as áreas você pode criar o chamado cartão corporativo para as áreas ou seja define parâmetros mas você se desvencilha da carga operacional daquilo que é menos significativo para a tua operação agora claro que se você tem uma estrutura muito boa de pessoas ou seja uma estrutura que possa te dar suporte e você abraçar tudo ótimo agora como você mesmo comentou se eu tenho uma estrutura muito curta muito exígua muito pequena eu tenho que começar a priorizar porque quem faz tudo acaba não fazendo nada bem então é definir elencar o que eu tenho como eu gasto de que maneira eu gasto e definir o que é prioritário pelo ponto de vista estratégico eu vou atacar as grandes contas eu vou atacar as grandes categorias aquilo que for pênalti eu até gostaria de controlar mas eu não tenho condição então eu delego ou seja eu delego e é o tipo do risco é o tipo da perda calculada acontece também quando você consegue mapear para o processo não ficar tão solto eu queria atacar aquilo mas se eu atacar eu deixo de me focar numa categoria mais volumosa o que tem sido muito praticado nas organizações até para poder colocar um olhar um pouco mais estratégico de redução de custo e retorno para a companhia não é simplesmente deixar largado com os departamentos é a chamada terceirização de itens spot eu terceirizo aquilo que eu não tenho condição de atacar aquilo que não é prioridade estratégica para mim eu terceirizo por uma empresa especializada em sourcing em sourcing operacional e digo o seguinte eu tenho essas categorias aqui que são pouco volumosas para mim são muito operacionais mas eu defino metas para cada uma delas aquilo que você conseguir a gente divide o benefício nesse caso aí você vai ter que ter um volume razoável tudo passa pelo spend análise eu preciso saber quais são as categorias que eu posso delegar e qual é a monta financeira cada uma delas movimenta até para poder ou eu terceirizo isso ou até mesmo para poder entender qual é o nível de delegação que eu vou perder porque veja todas as compras da companhia é de tua responsabilidade se você delega para um cliente interno para a área de facility fazer uma compra de uma categoria que é expressiva financeiramente ele vai fazer de acordo com a política que você determinar ele vai executar mas ele não tem expertise técnica de compras a responsabilidade continua sendo de compras então assim muito cuidado ao fazer o spend análise para poder definir o que vai ficar sobre a gestão de compras e o que vai ser delegado o contrato guarda-chuva também deveria ser uma boa também dependendo da categoria para você atacar você pode ver onde é que está justamente o gasto dessas pequenas coisas e de repente já fazer uma perfeito pode fazer um contato guarda-chuva o contato guarda-chuva vai te desvencilhar de carga operacional de trabalho e você vai entregar para o usuário e dizer o seguinte agora tu não precisa mais emitir requisição eu já mapeei toda a tua demanda e aquilo que você pedir já está precificado no contrato só peça e ele entrega porque as condições já estão pactuadas no contrato também seria uma solução perguntas? Boa noite eu queria passar uma experiência que eu já tive em algumas empresas a área de facility tinha um excelente relacionamento com compras compras também vice-versa porém a cultura da empresa que era a maior dificuldade por exemplo eu queria eu passava para compras uma solução que seria melhor para o meu cliente compras ia até o mercado a gente estudava isso junto porém a empresa não permitia o board da companhia não permitia eu já passei às vezes era e também em algumas empresas eu passei por situações que eu não podia ter esse acesso a compras então a cultura da empresa é um dos itens que dificulta essa relação é difícil e até é desagradável ter que falar isso mas dentro desse contexto de facítios e compras tem algo que é comportamental ou seja passa pelo caráter pouco lapidado entendeu e foi o que você falou às vezes existe um bom relacionamento entre as partes colaborativo não é competitivo pelo contrário coopera uma com a outra produz a melhor solução mas na hora de quem vai anuir o cara assim não tem que ser aquele lá mas o que tem que ser aquele lá porque tem que ser e ponto subjetivo não é plausível e aí não tem jeito manda quem pode obedece quem tem juízo e por isso que não é fortalecida uma cultura onde vai priorizar os objetivos organizacionais e sim critérios que venham privilegiar objetivos individuais ou seja é falha de caráter não tem jeito às vezes nem existia esse tipo de essa dificuldade às vezes não era nem por um problema de caráter às vezes era por seguir as normas muito engessadas da empresa como assim em termos de eu trabalhei numa empresa que ela seguia as normas da ISO assim ela não podia sair daquele daquela vírgula a vírgula diferente já era então era uma coisa assim muito engessada realmente eu sei eu sei como é que é isso mas assim é o que eu falo nas aulas de gestão de contratos a norma ela é concebida pela área de compras ou de facilities então assim ela não pode ser impedimento para bons negócios não é verdade então se a norma está engessando está impossibilitando bons negócios de acontecer muda a norma ela tem que ser evolutiva ela não pode paralisar com o tempo ela tem que evoluir tem que evoluir exatamente no curso do tempo se eu começo a criar entraves para a minha própria operacionalização fica complicado eu deixo de auferir bons negócios porque eu tenho que seguir a buraco e tem que seguir mesmo porque está lá na norma é para ser cumprido mas quem fez a norma? não foi compra? não foi facilite? então assim crie uma conformação de norma de modo que você possa adequar ou seja alinhar trazer bons negócios para a organização cumprindo as normativas internas para poder manter a lisura do teu processo de governança legal? perguntas? estou sentindo falta ainda essa pergunta boa noite a todos você falou aí de interação entre as áreas eu vejo como uma interação uma interação importantíssima o elo entre a área de gestão de contrato entre a área de facílios de compra e eu vejo que é muito importante a área de gestão de contratos ter essa facilidade de entrada tanto na área de na área de facílios como na área de compra ser envolvida nesse processo nesse cenário eu queria perguntar qual seria a importância da área de gestão de contratos dentro dessas duas áreas total o que eu defendo categoricamente que veja são áreas como eu falei são indissociáveis precisa ter comunhão de propósitos o tempo todo eu como compras não posso ficar em compasso de espera aguardando uma requisição uma demanda eu como gestor de contratos não simplesmente tenho que emitir o escopo segundo o meu bel prazer sem ouvir a área de facílios é mais do que necessário que eles trabalhem de maneira confluente que gerem o chamado briefing que vá trocar ideias que vá conceber o escopo conjunto que vá gerar uma grande tempestade de ideias e visões antes de levar isso a ser operacionalizado pelo mercado isso aí é trabalhar de maneira inteligente e através da boa capacidade de gestão você vislumbrar grandes oportunidades de negócios porque se cada área trabalhar no seu próprio silo de PCU de excelência que cada um imagina sem ter a capacidade de formar sinergia vocês vão até achar a solução mas não vai ser a solução ótima não vai ser a solução que é melhor pra organização então assim esse diálogo fluido transparente e recorrente isso tem que acontecer sempre faz parte do processo de inteligência interna perguntas quando não há recuperação da área de compras o que a gente vai fazer vai acontecer sempre mais uma vez é uma questão de assumir a postura de liderança provocar esse relacionamento estreito provocar com a tua capacidade de comunicação apontando que olha o caminho que eu estou tentando delinear pra você é o melhor pra organização mas ainda assim depois de inúmeras tentativas a intransigência prevalecer foi o que eu falei pra ele começa a criar mecanismos de subir o nível porque você sabe que tem a melhor solução pra companhia mas está esbarrando num agente que está se tornando um grande entrave um entrave intransponível então assim você sabe que é o melhor pra organização então você tem que lutar pra que aquilo seja materializado seja concretizado sobe o nível aí é a hora de veja o agente de suprimentos sem o apoio da gerência sem o apoio da diretoria sem o apoio do board da companhia ele não tem condição de fazer nada sozinho então você tem que se cercar desse apoio político pra poder realmente materializar as suas ideias e trazer as melhores soluções pra organização ok, obrigada pessoal eu termino aqui dizendo visão e ação estratégica porque que visão e ação são coisas que realmente trabalham de maneira convergente não adianta nada ter a visão não adianta nada ter um sonho não adianta nada ter um planejamento se você não tem não digo nem capacidade se você tem disciplina pra transformar isso em ações e ações concretas que gerem resultado isso é condicionante pra você obter o chamado êxito empresarial meu obrigado a todos vocês obrigado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri